Minutos, fonte! Aê! Essa é a aula clara, resta a prova, palavimos! Boa, galera! Dois, três, dois! Boa, garoto! Fugou, apertando! Quem comprou o celular é a prova d'água, rapaz! Tá com meia hora! Meia hora, pô! Meia hora, pô! Meia hora! Tudo é depois de fazer a premiação com chuva? Que jeito! É pegar o cheque do novo! De dois, três, dois, tá tudo! Caralho, caralho! Venda! Que dia! Vamos lá, o quinto! Quinto colocado! Sete dores! Parabéns! Sérgio Pergantin, cuidado com o seu cabelo! Ajuda! Sérgio Pergantin, cuidado com o seu cabelo! Melhor volendo da poloviária! Pô! 21! Mais um! Corredor chegando! Calma! Mais um atleta! Um 3.6! Parabéns! Primeira mulher! Primeira cortana feminina! Uhul! Noemi Pereira! Parabéns! Corredor! Boa palma! Mais um atleta de Sumaré! Equipe Águia de Forro! Vieram forte! Os pessoal do Sumaré! Muito obrigado pela presença, pela participação! Carês, mais um atleta! Palmas! Mais um atleta, cumprindo o percurso dos 7K. Pessoal que vai chegando, parabéns, cuidado aí com o asfalto, com o Rigadio. Vamos lá pelo punil, vamos lá para pegar o surto, a barra, a fruta, para se engatar. Mais um atleta passando, uma, outra, parabéns. 26 minutos de prova. Mais um atleta. Mais um atleta, parabéns. Mais um atleta. Mais um atleta. Mais um atleta. Mais um atleta. Pessoal. RAPAIS. Passou mais um. Está alagando aqui. Obrigado.